Fala, beleza? Eu tô aqui vindo montando a minha Tumul do Lobo agora Vou explicar rapidinho o que eu tô fazendo Inicialmente ela era um arquivo do tamanho A3 Ah, então o que eu fiz? Eu imprimi em tamanho pequeno Em seguida eu demarquei dividindo em 4 áreas Scaneei E recortei no computador pra ficar com 4 folhas de A4 Então isso aqui foi de tamanho A3 pra A2 Eu vou utilizar papelão como base Mas eu pretendo ver se eu coloco uns palitos de bambu ou de churrasco Nas reuniões aqui Nas partinhas aqui do papelão na lateral Pra ver se fica mais resistente Isso aqui é uma caixa de uma TV de 55 polegadas Então com as duas faces grandes uma do lado da outra E a primeira coisa que fica mais nesse tamanho é aqui Eu ainda vou medir pra descobrir quanto é que fica Mas eu acho que isso aqui deve dar o que? Um metro e meio Eu falei errado É uma caixa de uma TV de 43 polegadas Mas o que eu vou fazer agora é o seguinte Eu vou ver qual das laterais está mais reta Eu me refiro a essas laterais aqui Aí eu vou unirlas utilizando alguns palitos Eu cortei a ponta deles Segurança, né? Espero não ter secado a tesoura E aí essa parte aqui é a parte grande Eu vou unirlas e colar lá Colei tudo no papelão Com exceção de umas pecinhas que são aquelas cicatrizes que os lobos fizeram Aquelas marcas de garra Só que depois eu vou dar um jeito de desbastar no papelão Pra fazer essas cicaturas Originalmente isso aqui era colado por cima E eu não gostei Ver se eu não vou me arrepender dessa emenda aqui no meio da lâmina Eu quero ser chato não Mas só o trabalho que deu pra pré-recortar isso Com essas tesouras que eu tenho Acho que já merece um like e um compartilhamento, não é? Eu consegui usar essa serrinha E eu tô usando também o estilete pra cortar um pouco Depois eu vou colar jornal ou revista por cima Pra fazer um primeiro acabamento Vou cortar essas peças aqui Eu quero ver se hoje eu recorto essas seis aqui E talvez começar a recortar a parte grande também do túmulo do lobo Até que foi rápido, achei que demora mais Agora eu vou ver se hoje eu consigo recortar essas três pecinhas aqui E eu vou dar uma prolongada no cabo Vocês estão vendo aqui, ó Esse pedaço aqui eu vou dar uma prolongada Porque senão vai ficar muito pequeno pra minha mão Acabei me empolgando um pouco e eu recortei quase tudo hoje Vocês se lembram que eu falei mais cedo no vídeo disso aqui, ó Coloquei aqui um remendinho pra ficar um pouquinho melhor Porque os palitos não deu muito certo Vocês conseguem ver aqui, ó O palito não ficou bem posicionado Eu espero que esse papelão ajude a reforçar Esse aqui é o punhal Vai ficar do tamanho que eu queria mais ou menos Vai ficar mais ou menos assim o túmulo do lobo no final Deve dar um metro e quarenta no máximo Falta só recortar isso no terceiro dia de confecção da bichinha Que de pequeno não tem nada Eu já tô com praticamente tudo recortado Eu só vou ter que imprimir duas vezes essa peça aqui de novo Pra eu poder recortar esse decalque aqui Porque esse decalque, ele é um desenho que vai ficar por aqui Pra colocar aqui Eu tô pensando em já recortar essas peças aqui E desbastando aqui Enquanto o papelão ainda não tá tudo junto, todo colado Vai ser mais fácil pra mim, né? Dei aqui uma pré-montada Só encaixei e tá nada colado com nada Mas no final vai ficar mais ou menos assim Colei aqui as cicatrizes Esperar secar Aí em seguida eu vou cortar um pedaço de papelão Que chama de duas camadas Porque esse papelão é a... Não sei se tá vendo o vídeo, mas é duas camadas de papelão E espero não me arrepender por esse palito Porque vocês conseguem ver o palito tá passando exatamente por aqui Enfim, espero que não me arrependa, né? Na dúvida eu tiro isso aqui depois O bichinho tá criando forma Eu já comecei aqui a colar Tá tudo molhado aqui de cola aqui Isso aqui é uma revista que eu peguei velha ali Vou passar isso aqui por fora pra ter uma base Pra eu conseguir pintar direito por cima Consegui já colar essas três peças aqui Essa aqui é uma das laterais Essa aqui é outra lateral Esse aqui, mostrar aqui como é que tá falando as coisas Tá aqui colado com antes Essas peças aqui não tão soltas aqui, ó Não tão soltas Soltinho Eu ainda vou decidir se eu vou jogar fora ou não esse pedaço aqui Isso aqui tá solto Isso aqui é um negocinho que vai aqui no meio Um aqui em cima e um aqui de cada lado Como eu disse Eu vim aqui e eu fiz aqui as cicatrizes Não ficaram perfeitas Mas quando eu cobrir com Jornal, revista, vai ficar bom Olha o bicho tomando forma Olha o bicho tomando forma Tá ficando demais isso aqui Tô ficando animado Ainda hoje eu termino de colar esses pedacinhos E começo a fazer a lâmina A túmula do lobo já tá de uma forma bem bacana Eu vou ver se amanhã eu consigo completar essas laterais aqui Porque senão vendo que tá tudo louco aqui Eu vou ver se eu consigo recortar um papelão e fazer um revestimento pro lado Pelo menos isso eu quero fazer amanhã Aí aqui do lado eu vou ver se eu coloco uma camada inicial Eu mostro lá na ponta como eu fiz Pra em seguida eu conseguir vir e puxar a lâmina aqui pra fora um pouco Já é me esquecendo Eu recortei uns pedacinhos de papelão pra cadê? Colocar aqui dentro Isso aqui não tinha antes Eu coloquei isso aqui pra tampar né Porque senão ia ficar feio Quinto dia da túmula do lobo O que eu quero fazer hoje é Eu imprimi aqui mais algumas pecinhas aqui Essas peças são a mesma peça que é Essa aqui Esse pedaço aqui ó Aí eu vou ver se eu consigo de algum jeito recortar essa Porcaria aqui que eu colei aqui por dentro Pra eu conseguir colar cinco vezes essa peça aqui Aí fica essa que tá aqui Com essa dá duas Três com essas Vou ver se eu uso uma parte dos retalhos de papelão Eu também não tô muito confiante com esse cabo Eu vou ver se eu coloco alguma coisa por aqui Pra reforçar com um palito por dentro Porque é Eu tô com medo disso aqui dobrar Sério O centro de massa disso tá desse lado E não é bom Ele tinha que tá por aqui Enfim É impossível fazer com que o centro de massa disso aqui fique aqui O que que eu fiz até agora? Eu coloquei aqui essas partes de papelão Aqui desse lado E do outro lado aqui Tem um palito de churrasco pra ajudar na sustentação Porque eu tô sentindo que isso aqui vai envergar a qualquer hora Eu coloquei aqui mais umas camadas de papelão Pra fechar isso aqui também E pra já ajudar a cobrir isso aqui Eu colei umas pecinhas aqui pra preencher também Amanhã eu vou preencher do outro lado E eu vou começar a trabalhar na lâmina Eu tive a ideia de que eu vou vir E eu vou muito provavelmente arrancar essa vinhaca aqui do lado Pra colar isso aqui Eu imprimi mais três lâminas Aí o que acontece? Eu vim e desenhei com um centímetro pra fora A camada número dois E a número quatro E a camada número três que é a do meio Eu desenhei ela com dois centímetros pra fora Aí com isso eu espero conseguir vir Fazer isso aqui fim de semana Começar a cobrir e vendo o que que vai dar Mais uma etapa concluída Eu consegui vir fazer a lâmina Eu fiz aqui do jeito que eu falei Eu fiz mais três lâminas Uma pra pôr aqui Uma pra pôr aqui Tem outra aqui embaixo Igual essa aqui Aí eu colei Eu tirei toda aquela linhaca Que no meio tá preenchido já Eu não sei como é que eu vou fazer pra cobrir De revista esse pedaço aqui no meio Talvez eu nem consiga cobrir Mas tá aqui Ela tá com a lâmina pronta Ela vem até esse detalhe aqui A lâmina Aí aqui no meio já tá preenchido Isso aqui eu já preenchi antes E eu ainda não tô muito confiante com esse cabo Então eu coloquei esses palitos a mais Sem querer acabou furando E vim parar aqui os palitos Eu tive que cortar um pedaço deles Última olhada da espada Assim tá coberta Eu vou finalmente cobrir ela com revista E depois pintar né Dois dias e eu termino eu acho Eu cobrir ela com uma revista Umas folhas Eu vou agora fazer uma revisão Em cima Pra ver como é que tá Você tem que cortar a revista Mas eu não canto Porque cortar em pouco parte Vocês vão ver como é que tá ficando né E logo depois disso Vocês vão ter ela pintada toda de branco Ou de preto Ainda tem que decidir qual vai ser a primeira camada de tinta Pintar primeiro uma metade da lâmina Deixar secar Aí pintar outra metade Em seguida pintar o cabo Com a parte daqui de baixo Beleza? Eu disse que da próxima vez Ia tá toda de preto Pois bem aqui está Já tem uns detalhes pra colar Algumas outras coisas É muito, muito provável Que a próxima vez E quando vocês verem isso Vai ser o finzinho do vídeo Então já tá toda pintada Com as outras cores Que faltam detalhes colados Eu fiz umas listras Pra vir aqui E colar no logo dela Que é um detalhe Que eu acho que vai ficar muito interessante Só que se eu tô colocando em cima Que ela não tá colada não Não sei se no vídeo dá pra ver bem Mas a tinta preta Ajudou a destacar muito Aqui A ranhura no meio Ajudou muito a destacar Sério Ela ficou muito linda de preto Muito, muito linda E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri